Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que falar com vocês é Roby e estamos de volta aqui no Hitman 2 e galera, é o seguinte, vou fazer esse desafio aqui galera, peraí, vou mostrar para vocês, vamos ver os que faltam a saída pela esquerda, beleza, quer matar os dois com a estátua, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer o barato aqui do de acordar os malucos aqui Vamos pegar aqui a missãozinha aqui, eu só não lembro onde é que estão todos Então o cara acordou Então é só botar a estátua ali Estou ligado que tem uma hora que o cara vai mijar ali O guardinha vai mijar, tem outro guarda maluco aqui Olha a bundinha ai A bundinha ai Na bundinha ai Estão esperando esses caras aqui mijar Se eu for dar uma mijada eu já pego ele O cara não me reconhece, beleza Soldado E aí Vamos soltar o bagulho Beleza Tem um dormindo aqui em baixo E tem outro dentro de uma casa dormindo Que eu vou ter que me vestir dele É isso né Se eu não me engano Vamos lá Vamos ver aqui Liga o bagulho e aí ele acorda Olha lá Olha lá O cara aqui é o cara que fica aqui Liga o bagulho aqui Ah Depois eu vou ali, me visto E sai Vou esperar Olha lá 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 E aí E aí Olha lá Vai ter mais uma bandia aqui Ai, ai, ai! Beleza, quando o cara estiver chegando Tem que ficar esperto para salvar Tem que esperar, né? O cara está na casa do cara, ó O cara está vindo lá, hein? Vamos sair Pera aí Vou até salvar? Vamos com risco de... Está ruim, né? Vamos salvar, né? Por que? O que é esse aqui? Não sei se ele estava indo embora ou não Só vai ser mais isso aqui, né? É o meu grande prazer Para te apresentar o O reino de São Cortes O reino de Bogotá O homem que se levou em si Ele vazou Ele vazou Ele vazou Caralho Esse aqui vai ser complicado, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vai Só morreu ela E agora? Será que eu vou ter que esperar ele falar? Esperar ele falar, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eu fiquei esperando ali, ó RICO DELGADO E ela sai, ó E ela sai lá, ó Meu querido, maravilhoso, agradecido, povo de Santa Maria Isso me traz criação ao meu coração para ver Por anos Décadas Nós lutamos contra as forças opressivas do exterior Por anos O cartel Delgado Deve ser um burro contra aqueles que procuram fazer mal a todos Hoje Nós celebramos essa luta E as vitórias que nós ganhamos Hoje Eu lhe dou esse símbolo de liberdade e rebelde Mas ele vai cair em cima dele Tem alguma coisa errada aqui, galera Tem alguma coisa errada Ah, não vai ter eu lá, então Talvez a mina venha Ah, não vai ter eu lá, então Talvez a mina venha Vão lá Vão lá E a mina ficou viva, bosta Ah, não acredito Ah, não acredito, velho A mina ficou viva Saco Eu ganhei um troféuzinho Eu ganhei um troféuzinho exterminador do cartão Não entendi porquê, mas tudo bem Fora que o filme não demora tanto para carregar os jogos que estão salvos E depois para carregar o jogo Seria tão ruim de fazer, mas Foda ficar carregando Foda ficar carregando Foda 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 Meu caro, maravilhoso, profundo Sanderrula Numa Eu acho que isso ����f É Há anos Décadas Há lutas 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 E as conquistas que nós ganhamos. Hoje eu lhe dou esse símbolo de liberdade e rebelião. Deixa eu salvar. Calma. Salva! Calma. Vai! A mina não morre, velho! Saco! A mina não morre! O que é isso? Mas vamos lá, vou tentando. Bora, vai! Questão aqui de timing, né? Provavelmente ali. O que é isso? 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 Que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi! Ah! Eu perdi! Não acredito, velho! Não acredito! Tô errando rudemente, o bagulho não tá indo Pertei certinho! Mentira, apertei bem tarde, velho! Eu fui mexer a câmera pra ver, aí saiu o bagulho do triângulo aqui e fodeu! Não é culpa minha, é culpa do jogo Vão aí! Aí! Boa, garotinho! R$20,00! Boa trabalho! Rico Delgado foi eliminado! Ficou bem! Beleza Tá feito Então é isso aí, rapaziada! Espero que vocês tenham curtido Vocês tenham pego o time aí Certo do... De como fazer essa missão Então eu volto com vocês no próximo vídeo, gente Vou disfarçar aqui, ó Valeu, gente! Um beijo! Tchau!